Vamos falar um pouquinho das suas viagens. De repente, começando antes do apocalipse, antes do mundo acabar, quando você viajava a trabalho, você viajava muito, como é que era isso? Para onde você ia? Como é que era a situação? Então, antes, assim, eu viajava muito para São Paulo e fiz algumas viagens internacionais para acompanhar ou competição de Counter-Strike, que é o jogo que eu mais gosto, ou na época que eu fazia documentário, eu fiz documentário durante três anos, aí fazia as outras, assim. Mas a grande maioria das minhas viagens eu faço com a minha mãe, que é a minha parceiraça, a minha companhia favorita de viagem. A gente tem muita sintonia. E eu tenho um objetivo de conhecer 100 países até os 40 anos. Eu botei essa meta como meta de vida. E onde você está agora? Estou em 58 países e 18 anos. Então, ainda tenho aí 22 anos pela frente. Ah, não, é que você tem 18 anos. Isso eu sei, pô. Estudei com você, sei a sua idade. Mas são 58 países. Eram, eu ia agora para oito países diferentes. Agora, em junho. E aí, isso foi adiado. Para não sei quando, porque eu ia para lugares, assim, que nem se eu quisesse ir grávida, que eu ia para Chernobyl. Então, acho que não seria uma boa ideia. E também, eu acho que os lugares que eu ia são bem chatos para fazer com criança, assim. A não ser que o Davi... Ah, não, mas no começo, o Davizinho não vai... Pô, ele vai ser só o companheiro ali. Você tem que viajar com o babá, né? Só isso. É, a.k.a. mama. Ela já está ciente dessa nova função dela. Então, que bom. Eu sei que ela está, porque ela está aí te acompanhando, pô, heroicamente, aí desde o começo da quarentena. Eu, infelizmente, não tenho assistido com vocês, assistido com vocês. Mas, a gente se fala, eu sei das notícias e estou torcendo o tempo todo aí. Vocês sabem que pode contar comigo sempre. Tá legal, mas e aí? Mas e depois? Mas você pretende continuar isso, então? Pretendo. Os planos de viajar, você pretende... Não, eu quero conhecer isso em países. Esse é realmente, assim, é uma grande paixão que eu tenho. Porque eu acho que você fica mais mente aberta, conhecendo outras culturas, outras gastronomias, assim. Você fica menos com a pessoa mais pé no chão, assim. É muito doido, porque você gasta tanto para viajar, mas te mantém mais pé no chão, eu acho. Você se encontra, até, de certa forma. É, você tem contato com outras culturas, você aprende até a apreciar mais o país que você vive. É. Sei lá, a sua casinha, que você fica... Gente, eu não moro num ambiente que é cama até os cinco estrelas, mas é a melhor cama do mundo. Mas eu amo engajar. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Cara, falando nisso, eu estou investindo ultimamente em cama, cara. Eu tenho comprado lençóis a minha vida inteira. Minha vida inteira eu não me preocupei com isso, né? Mas eu me separei recentemente, né? Então eu nunca me preocupei com isso. Sempre não era eu que... Mas é um bom engajamento. É, mas agora eu estou... Pô, agora que sou eu que sou o dono da cama, eu vou fazer tudo que eu sempre quis. Ah, melhor coisa. Mas é um bom engajamento. E tem hotéis que são totalmente diferentes, né? um do outro. Tipo, porra, tem hotel que é cinco estrelas, mas a cama é ruim. Aí tem outro hotel, leque boutique e tal, paga pouco, mas pô, a cama, eles investiram totalmente, né? Não, eu tenho uma que, assim, sempre que eu viajo pra minha mãe, ela fala assim, minha filha, você escolhe tudo. Então, o escolhe tudo com uma pessoa desorganizada é, tá? A gente começa em tal ponto e termina em tal ponto. O que vai ter entre ponto A e ponto B, eu não sei. Então, let's figure it out. Então, a gente já fez viagens, assim, que minha mãe, eu acho que estava com bronquite, alguma coisa assim. E a gente, de madrugada, na estrada, sem aparecer cidade, aí eu botei minha mãe, tadinha, pra ficar num acampamento com bronquite. O hospital mais próximo era, tipo, cinco horas dali. Como assim, acampamento? E não tinha banheiro. Caraca, cara. Caraca, sua mãe é uma santa, cara. É. E você admitindo em público ser mimada aí. Não tem como, né? Mães são santas. Espero que o meu filho faça assim de mim. Tá. Fala os seus top três lugares ever, que você já foi. Nossa, top três. Olha, eu vou falar uns que estão frescos, assim, na minha memória. Eu amei a Bielorrússia, Minsk, assim, eu achei surreal. Não existe Bielorrússia? Nossa. E olha que não é um país fácil de entrar, não. Mas brasileiro, pra quem não sabe, tem o passaporte liberado, não precisa de visto. Pra lá é um dos poucos países que não precisa de visto. E é muito curioso, assim, pra você... Caraca. E você não pode entrar com nada no país. Não pode entrar com álcool, não pode entrar com nada. E... Mas você vê, assim, é tudo muito organizado. As pessoas são muito simpáticas. Foi uma grata surpresa. Então, assim, tudo que é muito diferente do que a gente tem, eu adoro. Cuba, eu amei. Mas aí... Mas você amou como? Você amou de que jeito? Tipo, politicamente? Ou você amou... Fala sobre isso, que eu fui pra Cuba no final do ano passado. Então, eu quero ter pensado. Ah, então, deve ter sido muito diferente da época que eu fui ainda. Porque quando eu fui, ainda não tava, tipo, tudo aberto. Eu fui em 2012, talvez. e eu achei a comida muito boa. As pessoas muito simpáticas. Eu gosto da música cubana, da música caribenha. Então, adoro mojito. Então, foi essa combinação, assim. Eu não fiquei muito ligada nesse aspecto político. Até porque eu não curto muito. Mas... Não, não. Tava falando sobre impressões também, né? Também, quando eu falo político, na verdade, eu nem quis dizer político. Eu quis dizer, tipo, em termos de instalações, experiências, sabe? Social. Se os hotéis estavam bons. Entendeu? A internet lá era inexistente. Não sei como é que tá agora. Mas a estrutura era toda muito precária. Mas... Não sei. Eu achei interessante, assim. que é bom também, né? Tipo, isso é uma experiência de desconexão. Você alugou aqueles carros... Eu andei naqueles carros. Porque tem os táxis lá lindos. Mas você dirigiu? Você foi de... Não. É, só andei neles como táxi mesmo. E... Ai, gostei de tudo. E um terceiro país... Nossa, isso é difícil. Ah, eu acho que eu... Eu me sinto até mal em falar isso, mas... É que eu amo os Estados Unidos. É que é tão... É que é tão bobo, assim. Não é bobo. Sim. Mas... Eu tenho um carinho muito grande pela Califórnia e por Tennessee. Tennessee, cara. Califórnia e Tennessee. Eu vou... É Goiás e Rio, né? Ah, saquei. Total. Saquei. Se identificou. Nossa, e tem tanto... Sei lá, um país tão grande, assim, que... Óbvio, super capitalista. Cada cidade que você entra, assim, ah, hoje tá tendo o Festival da Abóbora. Chega aí que... Vai ter festa a semana inteira. Ah, Festival do Tomate. Você fica, mano, o que essa galera tá gritando? Aí no interior do... O maior pepino... O maior pepino do mundo. Essa cidade mundial do pepino, né? Não, exato. E aí, tipo, no meio do Tennessee tem uma réplica do Titanic que é a segunda maior réplica do mundo. Aí você fica, por que Tennessee? Tipo, Tennessee não tinha nem como o Titanic chegar aqui. Uai! Mas é muito curioso. Legal.